Olá, hoje eu quero compartilhar com vocês sobre as fundações para as plantas altas. Há mais de 50 fatores que impactam o potencial de produtos. Alguns exemplos são a variedade, a qualidade de seed, o sol, o biótico e o abiótico. O uso da prática da agronomia é importante para proteger o potencial de produtos. Para ser sucessivo, você precisa começar bem. Isso consiste basicamente de dois pontos principais. O primeiro é o enablar um sistema forte do rosto. O segundo é a estabilidade de plantas consistente. Com a prática da agronomia, o cruiser é um dos dois importantes. O cruiser é um insecticide aplicado, que oferece controle de inseto excelente e, além disso, o efeito vigor. As plantas tratadas com o cruiser têm mostrado um nível de desenvolvimento do rosto, vigor e saúde, além do seu efeito como um insecticide. Esse efeito vigor pode ser facilmente explicado em quatro pontos principais. A penetração de plantas, o movimento sistêmico dentro das células de plantas, as reações fisiológicas e as diferenças visuais nas raízes, e as diferenças visuais nas raízes, e aumentam. Esse efeito vigor tem sido notificado em múltiplos países, em diversas plantas, principalmente, o rosto e o rosto, que são as plantas principais para nós. Há mais de 4.000 testes e anos de pesquisa científica, dados e papéis, que têm provado o efeito vigor do cruiser. A resposta de risco foi mais pronunciada do tratamento com outros neonics, em pelo menos 8% dos nossos testes. O cruiser é uma ferramenta muito importante para controlar os insectos e as peças, fornecer um sistema forte de raízes e fornecer um estabilidade óptimo. Isso criou uma planta mais saudável. Então, para concluir com o que estou falando, para ativar um custo de risco, a tecnologia de tratamento do tratamento deve ser parte da sua receita.